Em 1979, o cineasta suíço Yves Yarsan lançava para o mundo o seu único filme, Le Petit Fugue. A trama do filme narra justamente sobre esse velhinho, esse senhorzinho idoso, que é um fazendeiro que toma conta de uma fazenda de uma família, e ele trabalha para eles e já deveria estar aposentado, porque ele é bem velhinho. Mas ele continua trabalhando, porque é a única coisa que ele sabe fazer da vida. O protagonista do filme, chamado Pipe, ele usa o dinheiro da aposentadoria, esse dinheiro extra, para comprar uma motocicleta, e são justamente essas pequenas fugas que dão título ao filme, porque ele vai para o meio do nada, para o meio do mato, para aprender a pilotar essa motocicleta. E é interessante, porque isso torna o tema do filme, acho que é um dos poucos filmes sobre aposentadoria que eu já vi. O filme é abertamente sobre esse tema, sobre a dificuldade de uma pessoa que passou a vida inteira trabalhando, e ter que largar e pensar em parar. É interessante notar também que, por ser um filme sobre aposentadoria e tudo que acarreta nisso, o filme também trata sobre envelhecimento, sobre a idade do protagonista e tudo que está em volta dele. Eu acho muito interessante como é um filme que sempre destaca as paisagens, que sempre destaca o que está em volta do protagonista, e como ele meio que está alheio a toda aquela paisagem, porque ele só pensa em trabalho. Então ele está meio alheio a toda essa realidade, a toda essa paisagem, a toda essa beleza, e ele está lá com seus instrumentos de trabalho, trabalhando o tempo inteiro, mesmo estando numa idade que permitiria ele a parar de fazer isso. O diretor, o Yves Yersan, ele faz questão de criar imagens maravilhosas, de explorar toda essa beleza dos montes, da grama, e como toda essa beleza só se faz presente realmente na vida do nosso protagonista, quando ele está lá com sua motocicleta, e fazendo o que ele sempre quis fazer. É interessante porque, conforme o filme avança, a gente vai percebendo que o protagonista não liga muito do trabalho dele, ele vai se desprendendo cada vez mais, cada vez mais se interessando pela motocicleta, e pelas coisas que envolvem a motocicleta. Tem certos momentos em que o diretor é até mais claro em demonstrar essa paixão que o nosso protagonista sente por esse seu veículo, por essa motocicleta, porque ela representa muita coisa para ele, representa a vida que ele nunca teve. Eu acho curioso que o protagonista, apesar de estar muito interessado pela sua motocicleta nova, ele não se desprende totalmente do seu trabalho. Ele vai lidando com aquele pessoal que lhe dá o emprego como uma família mesmo, e o filme deixa isso muito claro quando mostra esses personagens coadjuvantes, mostra a vida deles e como eles interagem com o nosso protagonista, e tudo isso vai criando uma relação familiar mesmo entre aqueles personagens que só estão ligados pelo trabalho. De certa forma, o diretor até mostra como o nosso protagonista, o Piper, ele está na contramão dos coadjuvantes, enquanto eles estão meio que parados no tempo, muito focados no trabalho ou em algumas questões menores, o Piper está interessado pelas questões da motocicleta, ele vai muito a fundo nelas, em um determinado momento do filme ele até vai para um festival e vê as pessoas andando por esporte de motocicleta e fica apaixonado. Isso é muito interessante porque mostra que o protagonista mais velho, ele está evoluindo, está querendo algo da vida, enquanto os coadjuvantes ali, ou as outras pessoas que estão em torno dele, estão meio que paradas no tempo. Eu gosto muito também de como o filme ele é muito honesto, as coisas vão progredindo, o protagonista vai praticando essas pequenas fugas dele, mas não significa que está tudo bem, o patrão não gosta, as pessoas no entorno dele ficam preocupadas, sempre questionando o que está acontecendo, e para ele está tudo normal, é porque aquilo ali é algo que ele quer fazer. Eu acho muito sensível a maneira como o diretor vai construindo a relação do personagem com essa paixão que ele descobriu que tinha no fim da vida já, numa idade muito avançada. Então o protagonista vai se adentrando nesse universo de motocicletas, mas ele não fica só aí, ele quer fazer outras coisas. Conforme o filme vai avançando, ele vai se descobrindo, vai percebendo que ele quer também viajar, que ele quer ser fotógrafo, e ele passa a tirar um monte de fotografias, e isso é muito interessante. Apesar de tudo isso que eu falei, eu não acho que o filme seja perfeito, eu acho que tem algumas coisinhas muito pequenas no trato do diretor, que ele dá talvez um exagere em algumas questões relacionadas aos coadjuvantes, mas são coisas tão pequenas que não atrapalham o grande legado desse filme, acho que é um filme que vale muito a pena ser assistido, principalmente porque esse será para sempre o único filme do Yves Yarsan, já que ele infelizmente faleceu em 2018, e deixou só essa obra de longa metragem para a gente assistir. Vale muito a pena, é um bom filme, o Le Petit Fugues. E aí E aí E aí E aí E aí E aí